Fala galera, B aqui de volta, Caris, bom novo dia, estamos retornando para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês o que tem ali nos 10 primeiros itens do passe de batalha aí do Hyperscape, tá? Que aí, enfim, será possível você liberar já esses 10 primeiros itens do passe de batalha? Se eu bem entendi, tá? Se eu não estiver enganado, quando você tiver o game final lançado, quem liberou esses 10 primeiros itens terá os 10 primeiros itens efetivamente para estar utilizando, tá ligado? E é isso que eu vou mostrar para vocês, eu ainda não tenho todos, tá? Eu acabei de liberar um, diga-se de passagem, que é esse machadinho bolado aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, cadê o... Essa aqui é meio que tipo a tela de escolha, é tipo o start, tá ligado? Aqui é o start, você pode ficar parado, só mira, tem que mirar nos bagulhos, aí já serve, ou então se você quiser andar, tá ligado? Você tem a opção de andar também aqui para fazer as paradas, tá ligado? Mas enfim, passe de batalha, aqui o passe de batalha, primeiro você completa, não ganha porra nenhum. Aí completou já o segundo, você já vai ganhar esses dois itens aqui, que é essa granfina viajada, que é a cápsula que transmite, que transmite, que leva você personagem até o campo de batalha, tá ligado? Essa cápsula já está liberada, e esse paradinho aqui que, sei lá que porra que é essa, tá ligado? Aqui no terceiro, a coroa é uma tagzinha para você colocar também, não sei como é que funciona essa porra aí, porque tipo, essas fitas de emblema, de tag, essas paradas, sei lá, não me prende muito não, tá ligado? Eu prefiro mais skin de personagem, skin desse bagulho voador, essa paradinha aqui que aparece bastante, tá ligado? Ou seja, aqui, essa celebração, eu já liberei também, que é do quarto level, aqui do passe de batalha, perdão, essa lâmina flamejante, às vezes o vermelho é a única cor necessária, eu já liberei ela, acabei de liberar, eu vou equipá-la ainda, tá? Quando você pegar o rank 6, o level 6 do passe de batalha, você vai liberar essa outra cápsula aqui, capacetão, tá ligado? Aqui no sétimo, você já vai liberar essa outra tagzinha aqui, rei das chamas, que, enfim, ela é bonita, mas tá ligado? Tipo, é um bagulho que, não sei, manja? Aí esse emotezinho, que por enquanto eu não vi ninguém utilizando, esse emblema, tá? Mais um embleminha aqui, que eu achei ele bem chumbrega também, aí sim, PMA de incandescente, que que é isso aqui? Isso aqui é skin, tá? Skin pra arma, aí a gente começou a falar, bagulho interessante, ganhar skin pra arma, pô, aí beleza, gostei, tudo bem que essa pistolinha aqui é a pistola mais bosta do jogo, tá ligado? Arma ruim pra caralho, mano, pelo menos vem skin, né? Se eu não estiver enganado, tirando esse machado aqui, a única arma que você vai ganhar skin nesses 10 primeiros, é dessa pistolinha aqui, que é essa bestilha aqui, mas pelo menos ganha. Aí, esses dois aqui, como eu falei, no nono level, no nono grau, né? Porque aqui são graus, isso aqui é no nono grau, e no décimo grau você vai ganhar duas skins pra personagem. Aí sim, já é mais interessante, porque deixa mais bonito, parando, e o caramba. Essa skin dessa personagem aqui da Twitch, mano, eu achei maneira, sem maldade, velho. Achei da hora, ô caralho, achei da hora, tá ligado? Sem zoar. Esse bagulho desse maluco aqui, mano, essa toquinha aqui, eu achei brabo. E olha essa mochila aqui, incandescente, ficou maneiro, tá ligado? Achei da hora. Enfim, no décimo grau é isso. Eu, como vocês puderam notar, tô no quinto grau, tá? Tô na metade. Eu joguei aqui umas quatro horas, não, umas cinco, de quatro a cinco horas seguidas, direto, tá? Aí eu fui fazendo live, fui gravando os vídeos, e, enfim, aí joguei umas cinco horas, ou seja, foi, a grosso modo falando, uma hora a cada grau, tá ligado? Você pode fazer os desafios aqui, que vai liberando, conforme você vai fazendo os desafios, você vai ganhando esses pontos. Esses pontos que é o que você usa pra o passe, o passe de batalha. Nesse momento, deixa eu ver se mostra aqui, ah, não mostra. Inspecionar? Ah, não, acho que não é inspecionar, não. É, não é. Nesse momento, é, tipo, tem uma parada que você consegue olhar, que eu ainda não sei onde é, eu ainda não descobri, que é o que, é quanto que falta de pontos, ou de XP, entre aspas, pra você conseguir subir seu grau, tá ligado? É, pra mim ainda falta bastante, porque, enfim, porque falta bastante, eu acabei de pegar o level 5. Aqui, os desafios semanais, aqui, ó, causa dano com o Rex, e aí eu vou ganhar 200 pontos quando eu pegar, quando eu consegui causar esses 750, perdão, né, cause 750 de dano com o Rex, eu causei somente 360. Eliminar inimigo, tem que ir jogando pra matar boneco. Tudo o resto aqui eu já fui fazendo, eu fui ganhando essa pontuação do passe de batalha. Conforme eu citei com vocês, ganha o ponto do passe de batalha, vai subir no level do passe de batalha. Até esse momento, até pelo menos o grau 5, todo grau, você precisava juntar 200 pontos de passe de batalha pra subir um grau, tá? Ou seja, do 1 pro 2, 200 pontos. Do 2 pro 3, 200 pontos. Do 3 pro 4, 200 pontos. Do 4 pro 5, 200 pontos. Do 5 pro 6, se eu não me engano, aí aqui, eu não sei porque ele não tá mostrando. Bom, o que eu queria que era mostrar o bagulho pra vocês ali, eu mostrei, tá ligado? Ah, tá aqui, ó, maravilha. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, eu tô com 104 pontos de 200. Tá faltando, quando eu pegar aí mais 100 pontos, vai, vamos arredondar. Quando eu pegar mais 100 pontos, juntou aí 200, pouquinho mais de 200, eu subo do 5 pro 6. Subo do grau 5 pro grau 6, tá ligado? Aí, essa sequência aqui, como eu já comentei pra vocês, os desafios que vai aparecer nesse desafio diário aqui, ó, causa dano com hack de mina, cara, essa fita de hack de mina, que é os poderzinhos que você usa no Q e no E, tá ligado? Eu já tentei usar mina, não consegui, tipo, mano, eu jogo bagulho, só que não adianta, sei lá, os caras não pagam, não pegam, não sei. Usar mina tá foda, pra mim tá embaçado, tá ligado? Mas seria uma pontuaçãozinha bem legal, cara, pra fazer. E esse aqui, semanal, que causa dano com hacks. Hacks, como eu falei, são os poderes, né? Então, enfim, basicamente ia ficar utilizando aí os poderes ou coisa do tipo. Como é que você vai causar dano? O impacto causa dano, por exemplo, tá ligado? Quando você cai, você dá dano no adversário. Enfim, coisas do tipo. Agora, uma paradinha que eu quero achar aqui pra mostrar pra vocês. Cadê as... Tá fita aqui de novidade, tá ligado? Não jogar. Passe de batalha, aqui, novidade. Aqui, ó, passe de batalha gratuito. No teste técnico, complete até 10 graus do passe de batalha gratuitamente e ganha incríveis recompensas no jogo. Não são tão incríveis assim, mas tudo bem. Os itens são utilizáveis nas próximas fases. Portanto, você os mantém mesmo se migrar para o Playstation ou Xbox quando disponível. Ou seja, você vai liberar os itens e vai poder utilizar depois que a beta terminar. Pronto. Garantido. É isso que eu queria trazer pra vocês. Demorou? Mas era isso, rapaziada. Esse aqui são os 10 primeiros itens aí do passe de batalha. A gente vai encerrar por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, check live, compartilhar o papo sempre. A gente vai ter sim aí muito mais vídeo de Hyperscape, etc. Então é isso, tamo junto. Valeu, falou e eu fui.